Deputado Onofre Santagostini, com excelência esporada em até cinco minutos. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, eu quero inicialmente dar uma nota de pesar pelo falecimento ontem aos 55 anos de idade, o vice-prefeito de Mafra do Estado de Santa Catarina, Milton Pereira, estava internado desde quarta-feira no Hospital São Vicente de Paula e acabou falecendo em uma parada cardíaca, está sepultado hoje, por isso nós fazemos registro com muito pesar o falecimento do vice-prefeito da cidade de Mafra, no norte do Estado de Santa Catarina. Os familiares, a esposa e a filha, vai daqui o nosso pesar e as nossas condolências, rogando ao Criador que o tenha na Santa Glória. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, venho a essa tribuna parabenizar com muita satisfação o programa de apoio ao trabalho do adolescente, o conhecido pró-adolescente, desenvolvido pela Câmara do Deputado desde 1993. Ele tem como finalidade o maior promover, finalidade maior promover o aprendizado de muito jovem a partir do contato diário com novas tarefas e com a qualificação constante. E mais, além de patrocinar o aumento da renda familiar, ele amplia a forma considerável as possibilidades para uma futura inserção no competitivo mercado de trabalho. Cabe lembrarmos também que o adolescente é admitido num programa com aprendiz, de acordo com a lei e o disposto na lei 1097-2000, tendo acesso a atividades diversas. Com efeito, esses aprendizes participam com extrema dedicação nas áreas de atendimento ao público e recebem, inclusive, valiosa lição como secretário. Técnicas de recepção, arquivamento de informática, etc, etc. Esse conjunto de saber é fortalecido minuto a minuto pelo acompanhamento do processo legislativo in loco e pela convivência assim propiciada com aspectos fundamentais da nossa pujante ordem democrática. Aproveito, senhores deputados, o momento para fazer uma firme defesa da proposta da emenda constitucional número 35 de minha autoria, de 2011, a matéria legislativa, mencionada a alterar o artigo 7º, inciso 33 da Carta Magna, para permitir que o adolescente possa ser empregado a partir de 14 anos. Enfatizo ainda o trecho presente na justificativa da proposta. Não é razoável impedir que o menor de 16 e maior de 14 exerçam atividade laborativa a fim de complementar a renda família. Havendo acompanhamento, estando o adolescente regularmente matriculado, frequentando a escola, o trabalho só lhe trará benefício. Parabenizo assim os idealizadores do programa pró-adolescente, sobretudo os que acreditam na força de trabalho, como verdadeiro fator da inclusão que dialoga com grande média as profundas transformações da atualidade. Hoje, senhores deputados, o menor pode trabalhar fora, sim. Tenho certeza absoluta que essa emenda constitucional vai dar um grande alento à juventude brasileira. Não se admite mais que um jovem de 16 anos seja considerado menor de idade, adolescente, e não possa trabalhar fora. Claro que pode. É claro que tem que obedecer às normas, como eu disse, estar matriculado em ensino regular, não pode trabalhar em serviço perigoso, penoso, insalubre, que tem a carteira profissional assinada, sem dúvida nenhuma vai trazer um benefício muito grande para a juventude. Hoje o jovem é muito bem informado das atualidades brasileiras. O jovem hoje está apto a trabalhar. Se ele tem condições de votar e escolher o presidente da República, senador, deputados, prefeitos, vereadores, por que ele não pode trabalhar fora mediante essas condicionantes que eu aqui citei. Por isso nós reforçamos a PEC 35 como um dos fatores muito importantes para nós tirarmos os jovens do crime, tirarmos os jovens de servir como mula de drogados, de traficantes, sem dúvida nenhuma a importância que o jovem venha trabalhar, vai trazer um benefício sem dúvida nenhuma. Por isso eu passo esse registro e solicito pela excelência que determine a publicação.